Era uma vez, num lugar longe, mas muito longe daqui. Existia o reino dos coelhinhos fofinhos, mas eles não podiam mais sorrir. Um monstro muito feio, com boca de tampinha, andava no meio deles, maluco, distribuindo espinhas. Com isso, eles ficavam doentes e tinham que ir para o hospital. Lá, eles ficavam muito, mas muito mal. Toda vez que isso acontecia, eles pediam ajuda e era aí que uma mão brilhosa aparecia e tudo em questão de minutos resolvia. Lá, eles ficavam doentes e tinha que ir para o hospital. Lá, eles ficavam doentes e tinha que ir para o hospital. Então, as coisas se repetiam. Toda vez ao anoitecer, o monstro com boca de tampinha andava no meio deles, maluco, distribuindo espinhas. Mas ainda bem que a mão aparecia para ajudá-los a se livrar dessa agonia. Num dia que parecia como qualquer outro, logo que anoiteceu, algo inesperado aconteceu. O monstro apareceu para fazer suas maldades, mas por essa ele não podia esperar. Uma coelhinha rosa brilhante foi enviada especialmente para os salvar. Ela contou até três e expulsou o monstrinho do reino dos coelhinhos. Desse dia em diante, eles viveram felizes e confiantes, pois podiam sempre contar com a coelhinha rosa brilhante. E se por acaso as espinhas voltarem a aparecer? Confiem na mão brilhante, ela sempre irá resolver. Eles resolveram fazer uma festinha e comemorar com ovinhos coloridos de amendoim. O que isso tem a ver? A coelhinha rosa brilhante perguntou. Nada, eles disseram. É que a gente gosta assim. Hum, entendi. Mas nunca esqueçam o motivo pelo qual vocês estão comemorando. Tenham sempre na lembrança a libertação, o amor e a esperança.